Olá, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, tô ensinando pra vocês aqui um vlogzinho, né? Eu sei que vocês adoram vlog. Vocês me perguntam muito, né, sobre o que é que eu faço no meu cabelo, o que é que eu passo, como eu cuido, como eu cuidava na gravidez, se eu fazia alguma progressiva, alguma coisa química, né? Aí eu vou responder tudo pra vocês nesse vídeo. Não limpa a minha unha, gente, eu vou tirar esse modo de olho. E se você gosta, gente, desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Tô cavando meu rock aqui, sim, gente, porque o tempo aqui mudou. Tava quente, aí agora tá frio. Aí nessa mudança de tempo, fiquei meio arruinzinha. Ativem o sininho pra não perder quando tiver vídeo novo e não sigam lá no Instagram, gente. Tamo rumo a 25 mil inscritos aqui no YouTube, então se Deus quiser já já a gente consegue, né? E é isso, gente. Fiquem com o vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. Vou lavar meu cabelo, gente, agora. Tá horrível, gente. Tamo muito oleosa. Eu vou lá lavar o cabelo agora, gente. Acordei, já acordei, já vou lavar meu cabelo. A gente já tomou café. Meu esposo tá lá na minha sogra com o Davi. Aí depois eu mostro eles pra vocês, né? Porque hoje é um vlog, gente. Eu vou iniciar mostrando o que eu faço no meu cabelo, porque eu vou lavar o cabelo realmente, né? Aí eu vou mostrando pra vocês o que eu uso. E vou respondendo algumas perguntinhas sobre o que eu usava na gravidez, se eu passava progressiva, qual o produto de cabelo que eu tô usando. Vou mostrar pra vocês também. E depois eu vou gravando pra vocês o que eu for fazendo no decorrer do dia, tá bom? Bora lá. Já vou lá pro banheiro pentear meu cabelo. Vou mostrar ele natural pra vocês também, gente. Depois que eu lavar, né? Eu mostro ele pra vocês. Vou mostrar secando e fazendo chapinha. Que eu finalizo meu cabelo com a chapinha, gente. Bom, gente. A linha que eu uso é essa daqui, ó. Essa linha aqui, da Nieli Gold. Vai ficar meio escuro, gente. Porque o banheiro não é tão claro, sabe? Aí, infelizmente, vai ficar meio escurinho aí pra vocês. E vamos lá, né, gente? Gente, já vou soltar a multa pra vocês verem como é que tá. Coloquei aqui um topzinho, né? Mas olha isso, gente. Tô olhando pra ali porque tava esperando, gente. Eu pentei antes de lavar, gente. Vocês penteiam o cabelo antes de lavar? Eu pentei. Tá uma suada, tá precisando de uma rapada, gente. Sim, gente, meu cabelo tá caindo muito. Eu vou juntando aqui no cantinho pra depois eu tirar, né? Pra não ir no ralo. Mas tá caindo, gente. Demais mesmo. Cada penteada é o que ele cabelo que sai. Bom, aí eu vou passar o shampoo. Eu passo o shampoo de duas a três vezes, gente. Depende de quanto molho eu saio. Mas geralmente é duas vezes que eu passo. E eu não passo o shampoo no comprimento do cabelo, não, gente. Porque eu vim em algum lugar que não precisa, né? E a seca mútou as pontas do cabelo no comprimento. Você tá sendo o shampoo no comprimento. Porque na hora que você tá enxaguando, o produto já desce pra comprimento e faz ponta, né? Aí por isso que eu não passo. A massagem é o bendito. O couro cabelo dá assim, ó. Em movimentos circulares. Que é botar aqui o crescimento do cabelo. Com a ponta e do dedo, gente. Com a ponta, não com a unha, viu? Pra não machucar o couro cabeludo. Passar o shampoo de novo, né, gente? E agora a hidratação, gente. Mas eu não boto a mão aqui dentro, não. Eu pego com o pente. Põe assim na mão. E passo por todo o cabelo. Bom, gente. Aí agora eu passei a hidratação aqui. Eu deixo ela agindo um pouquinho no cabelo, né? Eu deixo uns três minutinhos no cabelo. E vou fazendo esses movimentos assim, sabe? Tipo uma massagenzinha. Durante esses três minutos. E eu passo o condicionador depois da hidratação, gente. Quem me deu essa dica foi minha sogra. Pra mim funciona, né? O cabelo fica mais macio e menos oleoso. Menos ressecado, tá bem? Não sei dizer o porquê. Mas pra mim funciona. Eu passo sempre depois agora. Porque ela usa essa linha também. Essa mesma linha que eu uso. Ela falou que o melhor era passar o condicionador depois. Aí eu testei uma vez pra ver, né? E realmente, meu cabelo fica bem mais maciozinho. Não põe na toca, não, gente. Eu tenho paciência. Pra pôr o cabelo na toca. Naquelas tocas de banho térmica, sei lá. Não tenho paciência, não, gente. De jeito que a mãe pode estar esperando o dia do banheiro, não, né? Bom, gente. Agora eu vou esperar uns três minutos aqui. Vou rapaz estuvar como é que tá. Pra esse rapaz. Não sei se dá pra vocês verem. E depois eu volto aqui, tá bom, gente? Vou esperar aqui. Aí quando tiver enxágua e ele for passar o condicionador, eu volto. Prontinho, gente. Eu acho que já deu uns três minutinhos mais até esfoliar meu rosto, gente. Com esse creminho aqui, ó. Da sabonete facial esfoliante da Avon, Clara Skin. Que inclusive acabou, né? Aí se não tiver vermelhinha, é por causa disso, gente. Aí agora eu vou tirar aqui a hidratação, né? Prontinho, gente. Já tirei toda a hidratação do cabelo. Agora eu passo o condicionador. Da mesma linha, né? O condicionador. Só que eu não passo na raiz, não, gente. Só passo no comprimento das pontas, gente. Porque eu... Antes eu passava na raiz, né? Mas eu senti que ficava muito oleoso o meu cabelo depois. Principalmente a raiz que... A raiz do meu cabelo já é naturalmente oleosa, né, gente? Então essas dicas que eu tô dando aqui é mais pra quem tem o cabelo oleoso. Se tem o cabelo super seco, aí você passa na raiz também, né? E aí, gente? Agora é só eu tirar todo o produto do meu cabelo e pronto. Aí eu vou tomar meu colher normalmente, né? Aí depois eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom, gente? Bom, gente, já finalizei meu cabelo, né? Enxaguei tudo lá e coloquei aqui na toalha, gente, pra poder ir secando, né? Pra na hora de secar não tá tanto molhado. Ah, a linha que eu uso hoje é essa. Da Nieli Gold. Ó. Nieli Gold, reconstrução potente. É pra cabelo danificado. Que o meu tava, gente. Aí eu comprei esse aqui. Aí tem a hidratação. O shampoo. O condicionador. Toda a linha. E eu amei essa linha, gente. Amei de paixão, amor. O shampoo e o condicionador tá mais ou menos aqui já, gente, ó. Já a hidratação tem, viu? Essa aqui vai durar bastante. Ó se o cheiro, gente. O cheiro é delicioso. O cabelo fica com um cheiro ótimo. Bem gostosinho. E antes desse, eu tava usando essa linha aqui, gente, ó. Tava usando essa linha aqui da Eco Cosméticos. É só. Só que eu não gostei, né, gente. Deixei o meu cabelo super ressecado dessa linha aqui. E na gravidez, gente. Agora eu vou responder as perguntinhas de vocês sobre o que eu usar na gravidez. Se eu passei em alguma química. Eu usava essa linha aqui, ó. Da Bio Instinto Cosmético. Vinagre de maçã. Essa daqui, ó. Ótima, gente. Amei essa linha. Amei, amei, amei. Ganhou meu coração. Só tem um restinho de nada da hidratação, tá vendo? Porque o resto, eu tinha, era a máscara, o shampoo, o condicionador. E tem outro negócio que eu esqueci o nome, que já já eu mostro pra vocês. E eu amei, gente. Essa linha é ótima. Deixar meu cabelo super brilhoso, lisinho, macio. E bom pra fazer chapinha, né. Super maciozinho. E na gravidez, gente. Só o que eu usava é essa linha aqui. E depois essa, né. No finalzinho da gravidez. Só que, eu não fiz nenhuma progressiva. Durante a gravidez, eu fiz. A última progressiva que eu fiz, gente. Eu ainda não fiz nenhuma. Mas a última que eu fiz. Foi no meu aniversário de 20 anos. Que a minha mãe fez em mim, nela e na minha irmã. A mesma progressiva, né. E eu tava grávida, só que eu não sabia. Eu ainda não sabia que eu tava grávida. Só que não era uma progressiva muito com formal, não, gente. Não era aquelas que é com bastante formal, não. Era uma mais levezinha, né. Com menos química. Eu não vou lembrar o nome e nem a marca, nem nada, gente. Só lembro que eu fiz no meu aniversário de 20 anos. Que a minha mãe fez em mim. E eu já tava grávida. Porque eu engravidei em julho, gente. Assim, se for fazer as contas, né. Dá em julho. E agosto, que minha mãe fez a progressiva em mim. No comecinho de agosto. Que eu faço aniversário de 11 de agosto. Aí, foi a única que eu fiz, gente. Mas, durante a gravidez, meu cabelo ficou lindo. Porque tem mulher que fica com o cabelo... Fica com o cabelo... É, o cabelo fica caindo. Fica seco, ressecado, né. Vai de gravidez. Passar uma manteiga de cacau aqui, gente. Porque minha boca tá super ressecada. Vou aproveitar e já vou passar o meu tônico aqui no meu rosto. Ó, que já tá acabando. É da Ruby Rose, gente. Tá até castanpa quebrada, ó. E é isso, gente. Eu achei que na minha gravidez meu cabelo ia ficar horrível. Mas não ficou. Ficou lindo. Vocês vêem nos vídeos aí. Vocês vêem o vídeo quando eu tava grávida. Meu cabelo super brilhoso. Eu não fazia nada demais. Gente, faça a mesma coisa que eu faço hoje, né. E é isso, gente. Pra esclarecer as dúvidas de vocês. Meu cabelo realmente ficou lindo. E depois que Davi nasceu, ficou um bagaço, gente. Vocês tinham que ver. Na gravidez ele deixou meu cabelo ficar lindo. Aí no final da gravidez ficou... Um bagaço. Bagaço, bagaço. Super ressecado. Agora eu acho que ele já tá voltando ao normal. Coisas da gravidez, né. Dos hormônios. Vai entender. E é isso, gente. Já esclareci a maior parte da dúvida de vocês, né. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês, né. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem já. Como é o meu cabelo naturalmente. Ignora aquelas roupas no best-dá-vivo, gente. Porque, ó. Tirei um monte de roupa do Varal e tá ali pra dobrar. Ó. Meu cabelo sem tá penteado, né, gente. Porque também... Vamos dar um descontinho aí. Aí eu vou pegar lá o peito pra pentear. Aqui, gente. Ó. Meu cabelo já penteei. Tá vendo? Ó. Ele era bem cacheadinho, gente. Mas... Com a progressiva, né. Aí ele fica assim, ó. Molhado. E se eu deixar ele secar naturalmente também, gente, não fica bom, não, viu. Fica bem mais cacheadinho, né. Com mais onda. Aí se eu seco ele com o secador, ele já fica melhor assim, né. Não tão melhor se eu tivesse com progressiva. Porque ele fica super lisinho, né, gente. Quando tá com progressiva, a gente só bate o secador, já fica bem lisinho. Ele agora não tá tão assim, né. Eu passo o secador, mas eu preciso passar uma chapinha bem passada. E olha, gente. O tanto de cabelo que caiu, só deu pentear. Só deu pentear a roca desse monte. Lá no chão do bolo também tem um bolo. Quando eu secar também é um bolo. Quando eu chapar também é outro bolo. Tô vendo a hora de eu ficar. É caraca, gente. Mas dizem que é normal, né. Mas é isso. Ele fica assim, ó. Tá vendo? Aí eu passo esse negócio aqui, ó. Que é da mesma linha, Bio Instinto. É um spray selante. E eu passo por todo o cabelo, gente. Antes de secar. Por todo o meu cabelinho. Passo bastante, gente. Bastante mesmo por todo o cabelo. Mas se eu passar muito, muito. Fica oleoso o meu cabelo. Eu já percebi, gente. Às vezes quando eu exagero, sabe? Acho que já tá bom, já. Na ponta. Aí eu só passo. Faço assim, ó. Espero dar uma secadinha a mais, né. Porque se eu passar o secador aqui demora demais, gente. Aí eu deixo ele dar uma secadinha. Bom, gente. Agora eu vou secar meu cabelo, né. Amarrei aqui em cima, ó. Amarrei não, né. Eu prendo só com esse pincel mesmo, gente. E vou soltando assim, ó. Uns punhadinhos, sabe? Eu não faço mexe por mexe. E nem uso escova não, gente. Eu vou secando por cima. Esse secador é da minha mãe, ó. É Typhnew Smart. Aí eu uso o dela. Sempre quando eu preciso, né. Eu pego pra estrada. Aí já tá aqui em casa. Aí eu boto no máximo, gente. Tá aqui, ó. No máximo. E seco o cabelo. Vou secar aqui rapidão, gente. Prontinho, gente. É assim que fica o meu cabelo, ó. Depois que eu seco. Isso porque eu não sequei. É certinho. Mexe por mexe. Porque eu tô atrasada, né. Mas se eu secar direitinho. Pegar a mexinha mais fininha. Ele fica menos... Com menos volume, né. Mas como eu sequei rapidinho. Por cima, ó. Tá vendo? Aí não ficou tão... Baixinha assim. Aí fica assim, ó. Secando por cima. Na pressa, né, gente. Nada fica bom na pressa. Aí a chapinha que eu vou usar, gente, é essa. É da Gama, Itália e Profession 1. Já vou separar aqui, gente. Eu gosto de separar no meio. A parte que mais demora, gente. Fazer chapinha. Ai, misericórdia. Vai fazer o quê, né. Aí eu já tiro aqui, ó. Aí eu só vou dando chapinha. Mexinha por mexinha. Né. Por isso que demora mais, gente. Só que eu já acho que eu não vou fazer mexinha por mexinha. Não vou fazer uma mexinha maior zona. Porque senão não vai dar nem tempo. Pega esse aqui, ó. Eu queria gravar esse vídeo separado. Mas eu acho que ia ficar muito pequenininho. Eu acho, né. Aí é por isso que eu decidi juntar junto com o vlog. Agora se fosse um espadei, né. Completão. Mas eu ainda vou fazer, gente. Vocês pedem pra fazer. Espadei, arrume-se comigo. Olha a minha ureja como tá vermelha. Mas tá menos que a gente. No vídeo tá muito vermelho, né. Tá muito tudo isso, não. Vou gravar espadei, arrume-se comigo, gente. Porque toda vez que eu vou arrumar... Eu vou... A gente vai se arrumar pra sair. Que a gente nem sai muito, gente. Por isso que não tá dando pra fazer. Arrume-se comigo. Porque a gente não tá saindo. A gente só vai assim. Na casa da minha cunhada. Na casa do meu cunhado. Na casa da minha sogra. Na casa da minha mãe. Aí, né. Mas a gente tá querendo... Sair pra algum lugar. Ou pra comer um sushi. Ou ir no shopping de novo. Naquele dia lá. Eu não ia mostrar muito pra vocês. Porque tá vazio, né, gente. Agora que voltou tudo ao normal. Todas as lojas estão abertas. Agora, gente. Depois que essa linha da Niela e Gold acabar. Eu quero testar outra. Me digam em linhas aí, gente. Marcas de produto de cabelo. Que vocês usam. Que vocês gostam. Pra eu testar. Marcas diferentes. Né. Já usei também da Nutri-Ré, gente. Nutra-Ré. Alguma coisa assim. É ótima. Ou é Nutra-Ré o nome. Ou é Nutri-Ré. Não sei, gente. Me esqueci. Isso aqui é alguma coisa assim. Meu cabelo, gente. Então, eu não sei se dá pra aparecer no vídeo aí, ó. Mas aqui, ó. Ele tem um tom meio de avermelhado. Aí aqui tá castanho e castanho. Porque eu pintava ele... Acho que tá aparecendo aí pra vocês, gente. Eu pintava ele de preto azulado. Aí a tinta tá saindo. Tá saindo, né? Já saiu há muito tempo. Que faz mais de ano que eu não pinto. Aí eu deixei sair a tinta. Aí é por isso que tá várias cores diferentes. Bom, gente. Eu finalizei aqui já o cabelo. Tá vendo? Só vou passar um olhinho. No comprimento. Assim, nas pontinhas. Mas não tá muito ressecado, não. É porque... Dá mais brilho, né? Mas, ó. Ficou assim, gente. Tá vendo? Meu esposo tá ali trocando da vizinha, gente. E eu vou fazer um make super rapidinha, gente. Só passar uma base em todo o rosto rapidinha. Que eu uso essa daqui, ó. Da Soft Matte da Ruby Rose. A Soft Matte da Ruby Rose, no caso, né? Ó, já umideci minha esponjinha. E vou passar esse Magic Fix aqui da Ruby Rose também. Por todo o rosto. Rapidinho, gente. Aí... Então, um pouco mais de manteiga de cacau, gente. Que meus lábios... São muito ressecados, né? E agora a base. Só um pouquinho. Só pra dar uma uniformizada na pele. Que tem alguns pontinhos avermelhados, né? Aqui. Nas testas. Já passei demais, já. All the years it would drop... Oi, minha titia. Fala bom dia, minha gente. Eu tô muito gostosa com essa touca. Prontinho, gente. Só passei mais um pouquinho aqui. Mas essas olheirinhas assim, ó. Só com corretivo. Eu não vou passar corretivo, não, gente. Pronto, gente. Agora... Vou passar um rímelzão antes de fazer a sobrancelha. Depois é quase que eu vi a sobrancelha. Passar esse negócio aqui, ó. Passar não, né? Fazer assim. Sim, gente. Vocês me perguntam muito se eu tirei meu sinal. Foi por estética. Porque eu não gostava. Mas, não, gente. Daí no vídeo dá pra vocês perceber, né? Que branquinho, ó. É os pelinhos, tá vendo? E minha pele. Além dos pelinhos. Minha pele também tava ficando branca. Porque a pele tava, tipo... Rejeitando o sinal. Que ele tava crescendo, né? Por isso que eu tirei, gente. Só por isso, ó. Porque ele nunca me incomodou, não, gente. Eu já era acostumada. Mas como ele tava crescendo, né? Aí, por isso... Gente, eu tô olhando ali por causa do espelho. Aí eu vou passar o rímelzão e já já eu volto. Pronto, gente. Já terminei os cílios aqui, né? Aí, agora eu vou pôr o blush. Que é o primeiro que bota esse contorno aqui. É o da Ocho. Que eu comprei na China, gente. Aí eu vou passar aqui, ó. Assim também na riba da teste. Não tem muito segredo de minha maquiagem, não, gente. É. Tá solto nesse negocinho. Aí agora eu pego o blush. Que eu não sei onde tá. Tava bem aqui na minha vista e eu não vi. Misericórdia. O blush... Como é um pincel, gente, né? Não tem outro. Eu tenho que comprar pincel pra mim. Melano todinho. Pronto, gente. Não sei se dá pra perceber aí na imagem, né? Mas eu creio que não. E agora... Passa o lip tint na boca, gente. Esse lip tint aqui, ó. Da DNA. DNA. Eu passo com o pincelzinho. O bom é eu achar esse pincel... Aqui, ó. Com esse. Com esse pincelzinho. Que eu acho mais fácil. Porque com o pincel que vem mesmo, gente, não dá certo, não. Viu, minha gente? Aí tá muito vermelho. Mas não tá assim, não, viu? Não tá tão vermelho assim, não, gente. É que eu... Esse vidro aí... Escurece muitas coisas. Agora a sobrancelha, que é o que demora mais, minha gente. Eu vou ajeitar aqui. Depois eu mostro pra vocês. Porque eu não vou conseguir gravar. Porque eu tenho que ficar bem pertinho do espelho. Eu uso essa caneta para sobrancelha aqui, ó. Da Volt. Amo, gente. Tá? Eu vou ajeitar. E eu já mostro. Porque eu tenho que ficar bem ali em cima do espelho. Prontinho, gente. Já terminei. Agora eu vou passar o óleo lá que eu falei pra vocês, né? No cabelo. Mas é bem tequi, gente. Só pra dar um... Esse óleo aqui da Avon. Argan e coco. Isso aqui, ó. Ó, é bem tequi, gente. Tá vendo? Só isso. Só nas pontas. Só assim, ó. Esquento bem na mão. E ótimo, gente. Tá vendo? O restinho eu já passo aqui em cima também. Agora eu vou limpar meu óculos, gente. Porque eu sem óculos não sou nada, gente. Prontinho, gente. Já coloquei meu óculos, né? Coloquei meu reloginho aqui também. E é isso, gente. Ó, meu cabelo. Tá assim. Tá bem grande meu cabelo, gente, ó. Tá batendo aqui, ó. Já tá vendo? Tô amando. Meu cabelo grande assim. O cabelo tá grandão, gente. Eu tinha cortado ele bem curtinho antes, né? Vou lá, gente. Cuidar. E é isso. Passar meu perfuminho. Já ia me esquecendo. Esse aqui, ó. Crisca da Natura. Uma delícia, gente. Quem me deu foi a Bia. Prontinho. E é isso. Vou lá. Aí depois eu mostro mais pra vocês. Com certeza, hoje eu acho que já não vou mostrar mais muita coisa, gente. Porque sempre quando a gente vai pra lá, a gente volta super tarde. Então, amanhã, que é segunda-feira feriado, eu volto aqui pra mostrar mais coisas pra vocês. Tá bom? Beijo. Voltei, minha gente. Acabou que ontem a gente chegou tarde, né? Aqui da casa do meu cunhado. Eu nem gravei mais nada pra vocês, gente. A gente chegou, era mais de meia-noite, eu acho. Aí é isso. Tô aqui na casa da minha irmã, gente. Eu mostrei ela vazia pra vocês, né? Ó o berço aqui. Não tá 100% arrumado, né, gente? Porque ela mudou ontem à noite. A cômoda. O Davi tá aqui dormindo na cama. Vou mostrar a cozinha pra vocês agora. Aí tem o corredorzinho. Aí tem o banheiro aqui, né, ó. O que eu tenho mostrado pra vocês, gente? Só vou mostrar aqui mais arrumadinho, né, ó. A mãe trouxeram as coisas pra ela. E aí, gente? Eu vou gravar um pouquinho aqui da minha tarde pra vocês. Minha irmã tá aqui comendo um pão de queijo. Ó o Gui. Oi, titia. Que lindo. E aí, gente? A gente tá aí na casa da minha mãe agora, que ela comprou umas coisinhas pra assar na churrasqueira, né? Aí a gente vai lá. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Porque o meu dia, hoje, eu não fiz nada. Tava aqui na minha irmã. Por isso que antes eu nem mostrei pra vocês. Também porque tava tocando o som. E é isso, gente. Aí a gente vai lá agora. Ela vai assar umas carninhas lá, a mãe, né? Eu vou mostrar pra vocês pra finalizar esse vídeo. Chegamos aqui já, minha gente. E aqui fora tá bem gostosinho, gente. A mãe seu frio. Mas agora tá fazendo calor. Olha a hortinha de mãe. As coisinhas dela. Fofura. E esse foi o vídeo, minha gente. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, né, Davi? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações. Pra nunca perder quando tiver vídeo novo, né, gente? Nos sigam também lá no Instagram. Estamos rumo a 25 mil inscritos, gente. Aqui no YouTube. Então, você que não é inscrito, por favor, se inscrevam no canal, tá bom, gente? Compartilha aí com seus amigos. Com quem que você acha aí que vai gostar da gente. Davizinho tá com o soninho, né, amor? Soninho, mãe. Dá tua paixão, titia. Tá chateado. É isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.